Olá, no Espaço Aberto de hoje nós vamos falar sobre a qualidade nos espaços escolares. É o projeto desempenhado pela Secretaria Municipal de Educação e em multiplataforma. Vamos conversar pela rádio, pela TV Câmara e também pela página no YouTube. A arquiteta e urbanista Ludmilla Tidede Lima integra esse grupo que discute essas questões relacionadas, inclusive a intersecção junto à universidade, para que, na condição de acadêmicos, eles possam ver patologias e fazer esse acompanhamento do ponto de vista de estágio. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Imagino, que isso é um prazer. Como você ingressou na administração pública com esse desafio já de se relacionar com esse projeto em específico? Explica para quem está nos ouvindo e assistindo como funciona isso envolvendo mais de um profissional nessa equipe multidisciplinar. A equipe de manutenção da Secretaria da Educação é uma equipe nova. Ela foi montada para colaborar com a Prefeitura, de uma maneira geral, se focando principalmente nas unidades escolares. A Secretaria da Educação é responsável por 99 unidades, entre escolares e administrativas. O foco do projeto são as unidades escolares em busca de uma qualidade nesses espaços. E a qualidade nos espaços pode ser atingida, primeiro, a partir de um levantamento minucioso, detalhado, um levantamento arquitetônico, um levantamento de patologias, das necessidades ali das edificações. Quais são as patologias que acometem essas edificações e o motivo, a causa. E aí, para um futuro, a gente propor soluções para esses problemas. Então, assim, é um projeto piloto. Foi uma ideia inicial, uma ideia ali da equipe, que é composta por arquitetos, engenheiros e os funcionários também do setor de manutenção. E essa ideia surgiu em função da demanda que a gente tem de manutenção nessas unidades, uma vez que as unidades sofrem com vandalismo. A idade da edificação também é uma questão que colabora para o aparecimento de patologias. E também em função da minha experiência na área acadêmica e dos outros colegas também que também têm um conhecimento nessa área. E nós percebemos que os alunos dos cursos de arquitetura e engenharia da cidade de Bauru, eles têm dificuldade de conseguir um estágio. Uma vez que são cinco universidades, entre universidades e faculdades, na cidade, na região também. Relacionados com essa formação. Relacionados com essa formação. Tem pelo menos três pontos de vista aqui para a gente poder abordar com as pessoas. Tem uma rede gigantesca de 99 unidades. Se você pegar uma cidade de Porta e Médio, todas que estão ao nosso redor certamente não têm esse volume de informações. E aí, para quem não sabe, você tem três, pelo menos, diretrizes a serem observadas. Você tem a rotina do dia a dia de vandalismo, de infiltrações, da própria depreciação natural do uso de um determinado prédio, como é comum em todos os lugares. Na nossa casa não é diferente. Você tem um modelo de implantação desses prédios no tempo. Boa parte deles passaram por reformas. E essas intervenções, algumas imediatas, que são lá da própria rotina, que a diretora, a supervisora coloca, e outra dessa visão que vocês estão tentando fazer um levantamento para olhar lá na frente sistêmica. Essas três questões são levadas em conta? Sim, sim, são levadas em conta. A questão do vandalismo é o que a gente estava comentando aqui antes do início da apresentação, que, a todo momento, as unidades sofrem com vandalismo. Então, uma porta arrebentada, uma telha que foi removida para entrar na edificação. Invasão por telhado, acontece muito. Invasão pelo telhado, exatamente. E arrombamento, roubo de torneiras, roubo de equipamentos ali que compõem a edificação. O segundo ponto é a idade das edificações, né? Como nós temos uma rede muito grande, nós temos muitas edificações mais antigas. E a gente sabe, né? Conforme o edifício vai ficando mais velho, ele requer mais manutenção, né? Então, isso é uma outra coisa que também colabora, né? No caso, os telhados, né? Os problemas de goteira, muitas vezes você vê uma telha quebrada, ou a telha que já é antiga, ela está mais porosa, então ela absorve mais água, e aí ela fica mais quebradiça, então aí qualquer coisinha ela quebra. E aí você tem infiltração pelo telhado, né? O que mais que a gente pode comentar são as alterações, né? Sim, as alterações nos projetos, porque no tempo, boa parte dessas unidades sofreram reformas naquele período, em função da escolha e opção naquele momento. Isso. As edificações têm necessidade de ser atualizadas, né? Em função da tecnologia que muda, né? Ou então do plano pedagógico, né? Da rede, que vai sendo atualizado, vai sendo melhorado. E isso influencia diretamente nos espaços escolares, né? O espaço tem que estar atrelado ao plano pedagógico. Do ponto de vista acadêmico, que é de onde você veio e ainda milita como estudante já na fase de doutorado, a gente bem sabe a importância de ter essa relação com a identificação de patologias, aula prática lá, num universo bastante significativo. Sim. É, até eu não posso falar muito pela engenharia, porque eu não sou engenheira, né? Mas sou arquiteta e convivo com os engenheiros, né? No dia a dia, né, do trabalho do arquiteto, você, muitas vezes, você faz trabalho de reforma e aí você se depara com edificações antigas, que têm problemas de patologias, assim como as nossas escolas. E, então, assim, o aluno ter essa visão mais prática, né, de como lidar com a patologia, como resolver, como descobrir a causa dela, né? Que eu acho que a maior dificuldade é como descobrir a causa de uma patologia, né? Em sua maioria. E, então, assim, essa prática para o aluno vai ser muito interessante. Então, o aluno vai interagir na prática com os problemas do dia a dia, né, de uma edificação, vai saber levantar e depois a gente pretende, né, o final do projeto é pensar em soluções para essas patologias. Perfeccionalmente, soluções que, eventualmente, podem surgir soluções diferentes, por exemplo, no uso de determinado material que, para uma infiltração, funcionou ou era disponível há 15, 20 anos e agora, eventualmente, não seja mais o caso? Sim, sim. Você tem uma atualização da tecnologia e isso também vai melhorando. Para as pessoas entenderem, é um projeto do setor público, da Secretaria Municipal de Educação, qualidade dos espaços escolares, tem 10 estagiários em andamento nesse momento. Isso, nós já temos já 8 confirmados e ainda faltam 2 vagas. Como é um projeto piloto, nós organizamos para 10 pessoas, primeiro para 10 alunos e nós já temos já confirmados alunos de arquitetura e alunos de engenharia e essa interação entre as duas áreas também é muito legal, porque os alunos de engenharia aprendem, né, algumas coisas que na arquitetura a gente não aprende e vice-versa, né? Então, essa interação entre eles também é bacana. Do ponto de vista do levantamento, como são 99 unidades, a maior parte delas em unidades escolares, bem, é verdade, mas também as administrativas, incluindo creches, EMI, infantil, fundamental, as integrais ou não, do ponto de vista da jornada no dia a dia, se terá que ter uma lista de prioridades no início, para cobrir algumas essencialmente. Nós já temos um levantamento prévio, né, das prioridades dessas unidades, né, da nossa, nosso grupo, né, de unidades. Então, nós já elencamos quais precisam, né, de um atendimento mais imediato e vão ser essas as que... A gente chamou também do ponto de vista pedagógico da relação do poder público com seus equipamentos para comentar sobre o projeto, Ludmilla, porque qualidade nos espaços escolares envolve uma série de conceitos e normalmente a gente recebe aqui na ponta, como poder legislativo, a gente está falando na rádio e TV pública, muito a demanda do consertar ou do resolver o pombo que invadiu e gerou problema, a invasão na tela que arrebentou na quadra e nunca num projeto piloto sistêmico que possa olhar para essa estrutura inteira. Sim. É, o que a gente tem que entender é que não é uma causa, né, não é só o vandalismo, não é só o pombo, né, existe uma série de questões que envolvem a manutenção dessas unidades, né, inclusive o uso, né, as pessoas que utilizam o espaço, elas têm que entender que aquilo é da população, não é, as escolas elas são construídas para atender a população, então quem usa tem que cuidar como se fosse a sua própria casa e muitos deles ficam mais na escola do que na própria casa, né, então essa questão do uso também é muito importante, ter um olhar para o edifício, é, poxa, é minha segunda casa, né, vamos cuidar. Quem sabe do ponto de vista educativo no tempo, a relação que os psicólogos chamam de pertencimento da comunidade com as unidades possa evoluir um pouco mais. Sim, sim. São oito semanas, o programa de estágio daqueles que já foram convocados é dentro da lei de estágio voluntário, tem essa previsão de permanência. Porque são quatro semanas, prorrogável por mais quatro, então nós já estamos prevendo oito semanas. Tá bom, muito obrigado por você ter vindo aqui, dedicado um pouquinho do seu tempo para poder explicar o projeto para a gente. Tá ok, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, nós falamos hoje sobre o projeto Qualidade dos Espaços Escolares, desenvolvido por uma relação multidisciplinar dentro da Secretaria Municipal de Educação em Bauru. Você assiste esse programa na íntegra, também na página da TV Câmara no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri